E aí, família! Tudo verde com vocês? Primeiramente, muito obrigada pelas felicitações aí de vocês no meu aniversário e muito obrigada por ter me ajudado a bater a marca de 200 mil inscritos. Chegamos, gente! Tô muito feliz aí, foi o presente de aniversário com certeza melhor de todos que eu ganhei, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês. Bora lá que a gente tem informações do Verdão pra passar, deixa like nesse vídeo, continue se inscrevendo agora pra gente chegar a 300 mil inscritos, ativa o sino de notificação que eu tô aqui todos os dias trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Belezinha? Deixa eu falar rapidinho da Mais Ágil, empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Então, você aí que tem direito ao FGTS, quer antecipar essa grana, né, pro comecinho do ano, chama o pessoal da Mais Ágil, fala se vocês viram aqui no canal uma palestrina, gente, o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas e ainda você vai concorrer a uma camisa oficial do Verdão. Belezinha? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, fechou? Bora lá trazer as informações do Palmeiras, gente? Quero falar sobre o valor de premiação da Copa do Brasil esse ano. Vai ser recorde, cada ano eles aumentam um pouco mais, né? Desde a primeira fase até o último ali, que é o campeão, será arrecadado, né, o valor da premiação final, 95 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Vale muito a pena investir pra ganhar a Copa do Brasil. O Palmeiras que vive reclamando aí, né, que tá sem dinheiro, que as contas não tão lá, aquelas coisas, né, que tipo, tem dinheiro pra pagar funcionário, graças a Deus, os jogadores, tudo, mas pra contratar, que é bom até agora, nada, porque o Abel mesmo pediu aí alguns reforços e até agora, né, o mercado do Palmeiras parece que tá se fechando, porque não surge nenhum nome, não faz nenhum anúncio, enfim. Então é interessante brigar pela Copa do Brasil, porque a premiação é muito alta, né? O campeão, de fato, leva 73 milhões, mas aí somando com todas as fases, desde a primeira até ser campeão, dá um valor de 95 milhões de reais. Bom, gente, outra informação aqui que eu queria trazer pra vocês é sobre o prazo de entrega do Allianz Parque, mas antes, eu queria falar sobre uma polêmica ali envolvendo o nome do Dudu. Eu sei que algumas pessoas vão até falar, ah, Cássia, mas o que que isso tem a ver com o Palmeiras? Eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Ó, o Dudu do Palmeiras denuncia golpe em que perdeu mais de 18 milhões. A acusação aponta possível envolvimento de funcionários do Banco Bradesco, funcionários de um cartório em São Paulo e de Thiago Donta, ex-assessor e padrinho de casamento do jogador. A denúncia diz que o dinheiro foi movimentado a partir de transação com assinaturas falsas na conta em que Dudu recebia os direitos de imagem do Palmeiras. Thiago era assessor do atacante e passou a ter acesso às contas bancárias dele, sem autorização do atleta, mas o aval de funcionários do banco. Enfim, tem outros detalhes aqui também, mas eu quero chamar atenção pra uma coisa. Por que que eu tô trazendo esse assunto pro canal? Lembram quando o Scarpa recebeu o golpe milionário aí, né? Enfim, com esse negócio de pirâmide e tudo mais. Isso mexeu muito com o psicológico do Scarpa. E eu sei, porque vocês sabem que o Scarpa é aqui de Hortolândia, a gente tem muitos amigos em comuns, eu conheço os familiares dele, e eu sei que esse foi um dos motivos do Scarpa querer sair do Brasil. Não só a vontade de atuar na Europa, mas também isso mexeu com o psicológico dele, ele disse que não conseguiria ficar aqui nesse ambiente. Eu espero de coração que isso não mexe com o psicológico do Dudu, que o Dudu não pense em sair daqui, enfim, acontecer o que aconteceu com o Scarpa. E por isso que eu quis trazer aí esse assunto pro canal. Espero que se resolva também, né? Enfim, com certeza o Dudu vai atrás desse dinheiro, mas espero que se resolva e que isso não mude nada o fato dele continuar aqui no Palmeiras, até porque ele deve retornar aí, acredito que no meio do ano, talvez um pouco antes, vai depender da evolução do Dudu, né? Sei que tá todo mundo ansioso esperando o retorno dele, né? Gente, eu falei que teria um prazo já do gramado do Allianz Parque ser entregue, tá? Pra torcida que tá ansiosa, perguntando quantos jogos o Palmeiras vai perder. A informação é do GA e confirmado pelo UOL também. W Torre colocará cortiças no gramado do estádio do Palmeiras e define data pra ficar pronto. A data pra ser entregue, pra ficar tudo pronto, certinho, é até o dia 24 de fevereiro. O Palmeiras deve perder o jogo contra o Ituano, que vai acontecer no dia 8, que era pra ser no Allianz Parque, e o jogo contra o Corinthians, gente. Infelizmente, o jogo contra o Corinthians deve acontecer também na Arena Barueri, no dia 18 de fevereiro, tá? E aí o Palmeiras deve voltar a jogar no Allianz Parque contra o Mirassol, no dia 24. Eu confesso pra vocês que eu achei que esse prazo seria maior. Achei que a W Torre ficaria ali enrolando o Palmeiras, por conta das coisas que estão acontecendo, né? Entre Palmeiras, entre a W Torre e a diretoria do Palmeiras. Só que o prazo não vai ser tão longo assim. Perderemos ali dois jogos? Ok. É lógico que tem um clássico no meio, né? Mas, enfim. Infelizmente, o importante é que entreguem o gramado ok pro Abel, pra vocês verem como isso dava pra ter sido feito nas férias. Aí que deixa o torcedor com mais raiva ainda, né? Porque isso dava pra ter sido resolvido, voltava agora em janeiro, jogando já no gramado novo, tudo certo, mas não. Espero o Abel reclamar, espero os jogadores reclamarem, espero sair na mídia, espero virar aquele auê todo, pra depois ainda ficar escutando dirigentes, presidentes de outros clubes, mandando em direto e falando até, inclusive, que se o Palmeiras não tem condições de manter um estádio decente, que nem deveria ser um time de futebol. Eu aviso ou vocês avisam aí, hein? Enfim, deixo a opinião de vocês sobre as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo, se aparecer mais alguma coisa, eu volto mais tarde. Será que vem anúncio por aí? Ou será que o Palmeiras não vai trazer mais ninguém nessa janela? Tamo junto, avante, palestra!